Bom dia, gente! Hoje é dia de pré-natal. Não sei se eu falei aqui pra vocês no canal, né? Mas hoje eu estou indo pra minha consulta de pré-natal. Estou indo não, né? Vou me arrumar. São nove e pouquinho, tem que estar lá onze e meia, barra meio-dia, né? Então eu vou tomar meu café. E, gente, essa noite, não essa noite, essa madrugada, assim, eram umas quatro e pouca da manhã, eu levei um susto. Eu tinha ido no banheiro, aí o que eu fiz? Eu deitei, né, pra poder dormir de volta. Eu soltei um xixi, eu não sei se foi xixi, só sei que saiu um líquido, assim, parecia um xixi. Aí eu levei um susto, achei que a bolsa estava estourando, meu Deus do céu. Mas nada de cheiro, assim, de xixi, de nada. Eu tomei a cabreira. Será que já começou a sair alguma coisa, algum líquido? E agora, antes de eu ligar a câmera, acabei de sair do banheiro, eu estava com um absorventezinho, né? Molhou aquela hora, sujei minha calcinha toda, gente, de líquido, de água, assim, sem cheiro, sem nada. Aí eu fui e falei assim, vou colocar um absorventezinho pra caso aconteça de novo. E aí molhou meu absorventezinho todo. Tipo, aí eu sei que eu tava fazendo xixi, assim, sem vontade. Então, como hoje eu tenho consulta do primeiro Natal, vou falar com a doutora, né? Tirei até foto do absorventezinho. Uma paciente curiosa, gente, mandei pra ela, né, a fotinho. E ela falou assim, pode ser a bolsa sim, eu examino. Bem, bem assim, meu Deus do céu. Será que é hoje? Ai, meu Deus. Será que o mozão acerta, que é dia 7? O mozão falou que era dia 7. Falei, eu chutei dia 8, né? Mas tudo bem, já vou preparar. Já vou colocar as malas no carro, que eu já vou estar em Niterói mesmo. Gente, tô empolgada. Ai, meu Deus. Para, eu não posso ficar ansiosa. Eu tô muito tranquila até agora, até o momento. E pretendo continuar assim, sem ansiedade. Agora eu vou tomar meu banho, né, pra gente poder tomar café aí. Pronto, gente, meu look. Será que é hoje? Já tô levando as malas. Então, olha, tá aqui a mala da mamãe e papai. E a ajuda a neném, né? Então, olha, meu look. Vem, amor, vem. Será que é o último vídeo com a barrigona, assim? Estou empolgada. E aí, será dia 7? Hoje? É o dia que eu chutei, né? O dia que ele chutou, gente. Tô com umas dorezinhas. É nível de dor 3, vamos dizer. É, tipo, é rápida, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, vamos chegar no nível de dor 10. Bora lá. Já estamos colocando as coisinhas dela aqui, gente. Só deixa a pasta e a toalha pra cá. Vamos aqui. Essa bolsa, o tripé, gente. Não tô esquecendo o tripé, hein? Vou gravar pra vocês. E a bolsinha dela. A mala, né? Ai, meu Deus. Bora lá. Seja que Deus quiser. Gente, estamos no carro e indo, ansiedade há mil, né, amor? Exato. Ai, será que é hoje ou amanhã, né? Espero que seja um trabalho de fato, assim, rápido, né? Vamos dizer, né, amor? Que não fique, tipo, 24 horas. Sei lá. Vamos deixar na mão de Deus que tudo vai dar certo. E será que é a última vez da Scarlett? Último dia aqui no forninho, gente. Será? Tô empolgada. Ai, meu Deus. Eu vou gravando tudo pra vocês. Quero gravar cada detalhe. Já tô muito empolgada, gente. Já tô até, ó, me emocionando. Tô levando maquiagem na mochila. Na mochila não, na mala, né? Pra eu poder me arrumar. Vamos ver se dá certo. Meus planos. Já pra receber Scarlett linda. Ontem eu fiz as unhas, tô plena. E aí vamos que vamos. E esqueci de falar pra vocês. Saiu mais um pouquinho de líquido. Chega um molhou absorventezinho pequenininho, todo. Aí pode ser que seja o líquido da bolsa, né? Foi o que a doutora falou. E aí eu tô levando tudo, gente. Vai que é hoje, né? Se tiver saindo líquido, de repente, se tiver com dilatação, já tô sentindo contrações, com dores, né? Isso é muito bom, graças a Deus. Aí eu tô empolgada que tô sentindo contração com dor. Mas isso é bom, né, gente? Porque o que adianta a bolsa estourar sem ter contração? Eu sinto incômodo, assim, na lombar, nas costas. Gente, a dor é nas costas. Não é na periquita, né? É estranho. Mas tudo bem. E aí eu tô marcando no aplicativo. Eu baixei um aplicativo qualquer de contração. E tô marcando as contrações. Depois eu vou ver se tá arritmada, se não tá. Mas eu acho que ainda não tá, não. Gente, são 10h56 da manhã. Eu vou tentar lembrar de falar os horários, assim, pra poder ficar direitinho aqui no vlog. Aí estamos indo lá pra consulta do pré-natal. Mas, de repente, né, se precisar, a gente vai pra maternidade, que é lá mesmo, em Niterói. Aí eu já avisei minha doula. Mas aí a viagem é longa. Como eu falei pra vocês, são 45 minutos. Não, aqui tá dando 50 minutos, mais ou menos, 47. E aí, de distância, né, daqui de casa até a maternidade. Então, se acontecer alguma coisa lá, já estamos lá, entendeu? Já tô levando tudo. O bebê conforto já tá ali atrás. Tudo instalado. Não vai dar pra vocês verem direito por causa do túnel. Tô levando as malas dela, as nossas. Como eu falei pra vocês, já deu uma vazadinha de novo aquela hora antes de sair. Coloquei até uma toalha aqui pra me sentar em cima. Por quê, né? Vai que vaza aqui no carro e suja. Aí vai sujar a toalha. Aí vamos que vamos, gente. E, gente, olha o dia que lindo que está. Tá super azulzinho. Tá um calor também hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 7 de janeiro. E olha esse céu, gente. Que coisa mais linda. Estou tendo uma contração agora, gente. Estamos... Ui! Doi um pouquinho. Estamos... Espera aí, tem que respirar um pouquinho. Estamos na ponte Niterói já. Como vocês podem ver. Aí, tá acabando. Ainda bem que, tipo... Imagina se fosse... Dois minutos de contração. Isso é tenso demais, gente. É, porque isso é porque está leve agora, né? Vamos ver depois. O negócio... Pera, estou passando. Passou ligeira. Foi uma dorzinha ligeira. Sim, o aderno ruim tem que ficar no soro. Tem que ficar em dieta zero. É, não é que é bom. É mesmo, tem que ficar sem comer. É, esperar ficar com uns 4 centímetros pra poder... Que da última vez estava com um e-mail, né? Já tem tempo de 30, né? Já. Tem 7 dias. É isso. 8 dias. 7 de... 8, hoje. É, 8 de 7. E vamos supor... Você ia ter evoluído um pouco. É, você chega aqui já com um e-mail, de repente já acaba, né? Já, já. Meu Deus do céu. Você mostrou que eu tinha pedido em dezembro pra você uma cultura de urina. Mostrei. E ela pediu também. Tá, tá. Aí ela colheu aquele suavezinho pra ver a galera. Não saiu o resultado, a gente sabe que é 12. Tá. Então, é outra, essa outra. E a outra. Na abertura, eu fiz o que você fez. Urina cultura deu negativo, então. Deu. Aí ela pediu outros exames, eu fiz. Só um que não saiu, que foi o outro urina cultura. Mas o seu já saiu. Tá, esse é do dia 30. Aí eu vou... Mas você bota tudo na sua pastinha e leva, tá? E eu já trouxe todos os exames. A sua pediatra vai querer olhar tudo. Tá. Trouxe todos os esmoflóis, tipo, tudo. Isso. A mala tá pronta? Tá lá no carro, já. Já tá no plano. A única coisa que eu esqueci foi a amamentação. Ah, almofada. Almofada. Talvez aí mais pra casa mesmo. No hospital, você vai ter pouco tempo, vai ter a ajuda do marido. O marido não vai dormir pra ficar com você. Ai, que ansioso. Ai, esse final agora é reta. Final de ansiedade. Mas se tiver contração, tá pouca também, né? Tá tendo, também é hora. De quanto em quanto tempo você tá marcando? Tá, mais ou menos de 12 em 12. 12 minutos? Isso. Eu tô marcando tudo aqui. Aí tá aqui. Os minutinhos. Ela tá durando 40 segundos. É. Tá começando a ficar mais regular. Tá intimada. É. E ela tá começando a ficar com uma dorzinha. Sim, e ela tá com uma dorzinha. Uma dorzinha na coluna. É assim. Uma pressão na vagina. Sim. Como se tivesse... E ontem eu falei assim... Nossa, parece que ela tá querendo descer. Tá uma dor na pele. Isso. Eu falei assim, será que ele vai acertar o dia? Por que? Você falou que é dia 7? Dia 7 e eu dia 8. É, depois de meia-noite. E aí, você já fez a paredeira aí, não sinta tanta dor. Então, Mara. Tem gente em pare tão rápido, né? Muito. Deu pra ver o rostinho? Não, já tá muito... Mas pior que deu. Vou olhar um pouquinho. Tem três. Aqui, ó. A boquinha, o nariz. Olha aberto, olha. Olha aberto. Ih, ela tem muito peso, você viu? Três, duzentos e pouco. Ah, meu Deus. Agora então. Agora já tá com uns três, três né? Talvez, né? É, mas é. Chega também, né? Chega. É, senão... Vai. Eu não passo. Eu não passo. Eu vou passar. Vamos examinar? Vamos. Vou pegar o roupãozinho que você passar, então, ali no banheiro. Aí tira a roupinha toda. Tá. E eu fiz o toque também. Tá. Ai, eu fiz o queijo bem de lá atrás. Tomara. Tomara, né? Já tô sentindo dor, né? Coisa. Bota a abertura pra frente. Vamos lá. Ih, peraí. Mais alguma coisa. Muco? Eita. Parece que é a bolsa. Então deve ter rompido. Ih, peraí. É isso mesmo. É isso mesmo, deve ser mesmo, então. Meu Deus. Quer a vida aí, ó? Só caiu o chão. Tranquilo, menina, limpa depois. Relaxa. O que é? É isso aí, menina. É isso aí, menina. Bolsa mesmo. Relaxa, porque eu tô com a marinha com isso toda. Fique tranquila. Só bela aí pra gente ver o peso logo. Gente, estou. Antes que corra a mão. Ah, talvez antes. Não, não, talvez. Já deitou. Por isso. É? Nossa. É, fez um atlete ali no chão. Porque começa a montar aí, né? Força mais ainda, restinho que tinha já, ó, rompiu. Já, foi, foi. Passa um pouquinho na sua barriga. Gente, depois que estoura, tem quanto tempo, assim? Ah, tem umas 12 horas. 12 horas no chão. Ou seja, quando você tem a mãe. Meu Deus. É, o que hoje é? Tem mais? Não, 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 não. Já vai subir em dia, praticamente. Agora não vai comprar em casa. Quando começa, você me fala. Tá. Mas se já estourou, vai ser hoje. É, vai ser hoje. Eita, perfeito. Meu Deus. Se quiser, é um aparte normal. Realmente. Peraí, então. Pior que a gente imaginava que acontecesse, né? E, é... Você imaginava? Bom dia da consulta. Pra você. Eu vou levar tudo, né? Ah, de manhã, né? É, foi. Não, não, não sei. Até a gente estava vendo que prevença era tudo. Nossa, não prevençou quando fizeram um acordo do dia 6, 7 ou 8. 7 ou 8. A impressão do show. Ó. É, graças a Deus. Ela mexeu menos hoje? Quando vai chegando o parto? Acho que mexeu. Eu fiz umas stories dela fazendo. Eu só vou fazer. Hoje é cedo. Mas ela estava mais quieta dentro do normal. Tá, está mais quieta. Aí eu estava vendo uma trocava, né, gente? Ela ficou quente, sim. E só uma vez eu estou perfeito, assim, né? É, lento. Lento. Perdeu o pilho, né? Perdei, correto. Perdeu o pulo, né? Só no final, né? Agora você passou o prêmio na barriga. Passou o tempo? É a gravidez toda. É da pele mesmo. Acho que foi dois tubos, né? Eu toque. Eu toquei o pulo na barriga. Deus te quiser. A gente enrola até por aqui mesmo. É? É. 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 Vai passar no shopping. É, eu quero a verdade. Vamos lá. Vamos comprar algumas coisas. É, é verdade. Gastar dinheiro. Gastar dinheiro no shopping. A gente vai ficar um mês em casa e não é gastar um custão. Pois é. A gente vai fazer uma coisa pela internet. E andar, né? De lá, tá? É. De lá, tá mais. É, tá mais. Pode botar aqui, ó, que vai ser menos descomportado. Ah, tá aqui. Pode apoiar aqui mesmo, assim. Isso. Deu outra, não? Não, nem deu outra. E agora não? E agora não. Faz uma coçinha pra fora, é o líquido dele. É o líquido? É, você me gostou. Tá. Tá, querida, eu saí, eu tirei a calcinha que é um bloco no chão. É, eu quero aqui. A cola tá fina, tá com 3 centímetros. 3 centímetros. E a palpa, a cabecinha dela. Já? Já, a cola tá fina. Uhum. Hoje vai na rua de casa. Hoje, menina. Deixa o colar aqui. Vou te ajudar. Hoje, não sei o que hoje tem uma oportunidade. Ah, hoje, gente. Quando você tá contraindo muito, tranquila. Não vai nem pra casa. Tá. Tem que ter. Agora tá. Eu estimulei aqui, ó. Uhum. 3 centímetros. Quase 4. Quase. Bem fina. Ai. Vamos começar a contrair, não pega lá. Não. Ó, eu tô saindo, tá vendo? Tá bom. Com o azul bruminho. Caraca. A gente não vai nem falar pra você ficar muito... Olha só. O dano tem choque, não. Você vai conseguir com esse livro. Pois é. Melhor já ir indo, com calma, vai internando. Também é que isso. Só mais forte e depois, filho, com o quarto já pode internar. É. Aí fica, então. Fica no quarto, esperando. Fica. Aí eles vão te monitorizar, fazer um card. Tá. Aí depois que a pessoa vai de quarto. Aí vão ficar vendo de uma em uma hora como é que tá evoluindo. Se tiver evoluindo rápido, aí já vão chamar a Marioli. Ah, beleza. Vai ir, vai fazer anestesia, faz tudo pra passar nos papéis. Gente, será que vai ser rápido? Então, muito rápido, meu primeiro filho nunca é. É, assim, tão rápido. Pode ficar vindo pra passar um card. Olha essa pessoa aqui. É, porque eu dei uma ajudinha. E o tampão tá com sanguinho. Tá bom. Ai, gente. Meu Deus. Chegou. 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 Pode comer no horno, né, agora? Pode. Agora sim. Depois não. Vamos ver o que é isso, né? A última pesagem. Tinha um... Tinha um mátio no shopping. Oi? Tinha um mátio no shopping. Almoço foi de alévia, né? É. Tô bem velhinho, né? Seis... Ah, 63 e... Por favor. Gente, tava 63 e um pouquinho dói, amor. Excelente. É, nossa. Graças a Deus. Meia três de noite, céu. Gente. Maravilhosa. Deixa eu colocar roupinha com calma ou quer uma apresentou? Quer? Ai, eu gostaria. Gente, acabei de sair do consultório. Tô dando uma contração agora. É hoje, gente. Meu Deus do céu. Ai, e aí? Fogado? É hoje, gente. Gente, já são meio-dia e 51. Ai, tive uma contração. A gente pegou o carro aqui no estacionamento e aí eu tive que colocar um fraldão, aqueles da... Esqueci o nome. Da Plenitude. Então, coloquei um porque tá saindo sangue. Aí eu tirei a calcinha aqui no banheiro, né? Caiu sangue no chão. Caiu... Fiz uma meleca no chão. Meu Deus do céu. Tô sujando tudo de onde eu tô indo. De sangue, né? Já vai sair um sangue. Ai, gente. Mas eu tô mega empolgada. Tô tentando não ficar ansiosa, né? Mas quando eu falo muito sobre, eu me emociono. Mas eu não vou se emocionar. Só na hora. Aí a Dessa vai falar assim, quanto mais dor você sentir, melhor. Aí eu, opa, eu quero sentir dor. Entendeu? Esse é o negócio. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ir ao shopping agora. Almoçar. Porque eu só tomei café da manhã. Eu tomei um mescal só. E ela falou assim, come que depois você vai ficar meio que em jejum. Não vai comer muita coisa. Aí pode ser que eu fique com fome, né? Então é mais fácil eu comer logo agora. A gente dá um almoço... Comendo um almoço assim, leve. Ai, tô querendo vir outra. Ufa. Aí a gente almoça assim, rapidinho, né? Aí vamos ficar aqui mesmo, gente. Em Niterói. Já avisei fotógrafo. Ah, tem que avisar a Doula, né? Vou falar com ela. Ela já tá em stand-by, esperando. E é isso. Eu vou atualizando vocês. Tô ficando com fome. Ai, mas muito legal, gente. Tô amando o meu dia. Meu dia de princesa. Ai, gente. Eu sei que vai ter dor, mas eu tô mega feliz. Tô muito empolgada. Já almoçamos, gente. Aí, a gente tá aqui na praça de alimentação. Vou editar o vídeo pra vocês, né? E aqui tem carregador. Olha, eu vou deixar a câmera carregando pra poder gravar tudo pra vocês. Não em tempo real. Isso daqui vai sair depois, né? É o vídeo do quarto, mas eu vou deixar carregando. A atualização aqui do vlog, gente. Já estamos quase chegando na maternidade. Faltam uns 13 minutinhos. Almocei, né? Falei... Ai, peraí que tá vindo uma contração. Ai, 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 ai. Agora tá ficando mais forte. Ui. Pera. Não dá nem pra falar direito. Ui, tem que concentrar. Sorri e acende. Ai, pera. Ufa, passou. Ah, tem que ter ido a noite. É. Gente, ai, estamos indo pra maternidade agora. E ai, eu vou gravando pra vocês. É, onde almoçamos. Já tô postando vídeos, gente. Cês tão loucas aqui, olha. Eu vou ter estreia. Estreia daqui uns... Seis minutos. Seis minutos. Ai, eu tô mega feliz que eu partilhei isso com vocês. Ai. Mas ai, já estamos quase chegando lá. Depois eu mostro pra vocês como que é. Gente, chegamos na maternidade. Uhul. Olha que linda. Segunda vez que a gente vem aqui. A primeira vez que a gente errou. Ali é... O caminho. Aonde? Ali não é contra o meu nome. Não, eu não encontro o meu nome. A gente tinha parado aqui. Ai, olha. Ai, o pessoal chegando de bolsa de maternidade. Que legal. Quer ficar aí? Chegamos. Ah, eu espero aqui então. Só não esqueça. Deixa eu pegar o cabo do carregador aqui. Gente, já chegamos aqui. Na porta da maternidade. Nós vamos salvar a estacionar. E aí nós vamos entrar aqui. A doula já chegou. Só falta o fotógrafo. A Dani. A Rafa já tá aí, né? Gente, tô aqui fazendo cardiotoco. Ali, olha. Ai, estou aqui tranquilinha. Gravando pra vocês. Ai, tô tão feliz. Fiz o toque também de novo. Tô com 4 centímetros já. Tava 3 e meio, mais ou menos, né? Agora eu já tô com 4. Ai, eu vou atualizando vocês. Gente, já cheguei tanto aqui de emoção. Tô tão feliz. Ai, vocês não acreditam. Para, eu não posso nem pensar. Senão eu choro de novo. Mas eu estou aqui, olha. Cardiotoco tá aqui. Eu tô vendo que ele é assim ali. Que é de colocar o neném, né? Quando nasce. Eu já tô imaginando ela, gente. Deixa tão linda. Para. Gente, já fiz o cardiotoco. Já tava amoniada lá. Toda hora eu chorava de emoção. A Rafa tá aqui, olha. Nossa doula. Gente, ela que vai me ajudar nesse trabalho de casa. O mozão tá aqui, tá nervoso. Tá, tá sim. Tá sim. Ainda não. Ainda não. Aí eu tô aqui, ó. Com a janelinha toda aqui, né? A bagagem toda. Parece que vai viajar. Agora, gente. Estamos esperando naquilo. Para a gente poder sumir. E só falta isso. Para poder ir para o quarto. Eu vou conhecer o quarto. Nunca vi. Só por foto. Olha, gente. O hospital. Olha que fofinho. Ai, me tiu ali. Aí estamos indo para o quarto. Ainda bem que eu trouxe o quarto da maternidade. Para botar na porta. Ai, gente. Quarto 209. Olha para lá. Tem quarto. Gente, olha que fofo. Como que fica. Cada quarto tem um tablet. Olha. Que coisa mais bonitinha, gente. Ai, muito fofinho. O Scarlett vai ficar ali, ó. Olha que bonito. Ai, de novo. Ai, outra contração, gente. Outra. Aí. Eu só vou orientar vocês rapidamente. A cirurgia é a senhora para a capa. Não é cirurgia, não. É normal. É normal? Aham. A senhora morada? Não. Não sei. Acho que depois que dilata, que vai para cima. Mas só para formar que essa roupa é a capilar do seu lado vestido. Tá. Não sei se diz. Tem minha roupa aqui com a duradoura com a nossa cama. Tá bom, obrigada. Gente, agora já está. Estou aqui. Vou tomar um banhozinho quente. É quente, né? É. Não é morno, né? É quentinho mesmo. O que você vai me comportar, hein? Tá. E eu vou tomar um banhozinho para diminuir as dores nas costas porque dói, gente. E agora está doendo aqui na frente, né? Opa. Está doendo aqui bem aqui embaixo. E a barriga fica toda torta, gente. Vocês não têm ideia. Fica muito estranho. Mas tudo bem, né? Isso que importa. E está mais ou menos quanto? A dilatação não. É contração. Ainda não está arritmada. Não, né? A gente tem que esperar mais um pouco para começar a arritmar. A gente está marcando. Eu estou marcando. Está marcando. Mas ainda falta... Um pouquinho, né? Tem um caminhozinho aí pela frente. Corta. Querendo vir outra. Ui! Marca. Ai, pode marcar. Ai. Ai, gente. Estava tomando banho aqui. Tinha uma gases ali, ó. Quer ver algumas por vocês. Meio falta de higiene, né? Mas tudo bem. Olha aqui. Uma gases de outro paciente, certamente, né? Quando eu vim para cá, né? Mas olha, eu nem gostei ali porque não sei de quem que é. Aí eu estou com o meu pão aqui. Eu estou de top. Ai. Gente, agora eu fiquei bem mais de dolorido. Muito mais de dolorido. Mas é por um bem maior, né? Vale ou era o diferente, assim? Era o mesmo. Só era bem pouquinho. Aí eu achei que era um xixizinho, né? Porque para a gente, assim, é importante a gente ter essa avaliação da hora certinha. Para saber. Para poder saber do início de antibiótico, se vai precisar ou não. Então, vieram de alguma coisa assim. Então, quatro horas, amanhã começou a sair o mesmo índice que saiu meio-dia. Só que menor quantidade. Menor quantidade. Isso é bom, né? Quanto mais você ganha, vão ganhar mais dor. É, dor faz parte, né? Faz parte. É o sinal de que está progredindo. Se parar, dor é porque tem outra coisa errada. E aí, o que aconteceu agora? Ai, gente, eu estou muito feliz. Estamos com seis de dilatação. Tipo, quando eram mais cinco horas da tarde, eu estava com quatro. O que era esse um agora? Sabe? São sete e pouca. Vamos ver. Ai, estou muito feliz, gente. Oito e três. Oito e três, né? É cinco, eu estava com quatro. Agora oito e três. Acabou de medir o toque, né? Agora eu estou com seis, certinho, gente, de dilatação. As médicas deram até parabéns, né? Sim. Está evoluindo, graças a Deus. Depois a gente vai para aquela sala lá, para poder fazer os exercícios. Só que a sala, literalmente, do parto está ocupada. A gente vai ter que ficar numa sala cirúrgica, de santo cirúrgico, só que fazendo os exercícios lá. Que aqui é quarto, né? Ai, mas graças a Deus, gente. Que felicidade, não. Muito, sabe? Graças a Deus. Ai, obrigada, Senhor. Ai, eu sou forte. 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 Gente, mais uma contração Tô vendo tudo até claro Eu tava com os óleos fechados assim Tô tentando me concentrar E aí tá quanto, hein? Então, agora as contrações estão começando a ritmar Elas já estão durando em torno de um minuto Um minuto e cinco Aí a gente tá aqui na marcação Agora são contrações eficazes, né? Que estão dilatando Ajudou mais a dilatar Tá mesmo Tá engrenando E já tá seis, gente, de dilatação Ai, isso é muito bom, né? Ai, tô vendo outra Vai, segura aqui Ai, tadinha Agora Tô sério, agora Tô com os óleos fechados Ai, dá um tempo de dormir Tô com os óleos Ai, deve ser por causa do cansaço, né? É, sim Tô com os óleos fechados Tô com os óleos também Tô também Tô, mas tá mais leve Essa de cima da linha Tá pegando o ritmo Aham Vê uma forte e uma fraquinha É, peraí Isso, ótimo Mantém, mantém É importante ela ser comprida Tá? Ótimo Lindo, lindo, lindo Você tá sentindo alguma coisa aqui embaixo? Não? Ótimo Tô com o corinho anterior Se tiver vontade de fazer cocô ou xixi Não fica com vergonha Não fica com vergonha Físico, a cabeça passou Se tiver fez ali Não reta, vai sair Tá Tá bom Não precisa ficar com vergonha Todo mundo aqui já tá ficando Aham Faz de novo? Tá cabeluda que nem mamãe Faz de novo? Não precisa não Não precisa É, nem? Não é? Não é? Cabeluda que nem mamãe Você quer ficar deitada Você quer levantar Você quer sentar O que você quer fazer? É um pouquinho deitada Porque tá durmente a perna Vai que eu caio, né? Tá, mas não precisa ficar nessa posição ingrata não Tá Porque eu vou ficar com a perninha do jeito que você quiser Eu queria ver se tava quinta com o total Tem um corinho anterior Sério? Tá dez? Dez Dez Quando a sua perna melhorar Eu vou pedir pra você Uhum Ou ficar naquela posição com a perneira Pra não deixar apoio Se a perna não tiver ainda de novo Tá Ou então você fazer uns três horas Agachamento Não Você fez uns três agachamento Ela nossa Ai meu Deus Uhum Bom? Caramba Que legal Que legal A sua perna é a mão Segura pra você ficar sentada, hein? Pera aí um pouquinho Só faz uma foto só de novo Vamos ver aqui pra tá? Aham Ih, eu nem sei Tô quase, né? E Samuí, como é que tá? Minha mãe tá ansiosa Eu tô muito ansiosa Eu não consigo pegar o seu lugar Ai meu Deus Quer que eu fale com ela? Alguma coisa? Pode, pode Por favor Eu tô dando notícia Tô dando notícia Tô quer um grupo Pra todo mundo Você quer me dar uma coisa? Uma banqueta? Mas gente, que gosto Geladinho Um aninho Eu acho que eu tava... Sei lá Você é? Aí ó, pelas costas Gente, coloquei analgesia um pouquinho, né? Eu não tô sentindo nada Já tá dez dilatado, né doutora? Isso, já tá com total Eu tô total Uau, e eu tô tipo, uau Né? Mas foi muito rápido Só tô coçando Coça Coça? Coça Meu top, gente Super rádice Comprei nos Estados Unidos Vai doutora Mariane Mariane Vou dar uns créditos Porque a minha Eu cheguei Com o doutora Juliana Azizi Você falou que na verdade Foi a outra Eu e eu só fiz a cópia Só fiz a cópia Gente, vai nessa daqui a pouco Daqui a pouco eu vou fazer Mais força Se você tiver vontade, né? O puxo que a gente fala O puxo orientado Se você fizer A gente pode fazer o puxo orientado Mas provavelmente Quando você começa A perder um pouquinho Devido a necessidade Você vai sentir vontade A vontade De fazer esse curso Sim Nossa, que natureza Boa data Eu achei que era dia 8 Ué, são 11 horas São 11 horas? Pode ser seja Pode ser que não seja Você achou que ia ser dia 8 Eu achei que ia ser dia 8 Eu ia ser dia 7 Caraca E você vai estar Em conjunto, gente De 7 por 8 Eu falei assim Gente, vai pra maternidade Vou levar tudo Mas vem cá, doutora O que que conta? A hora que começa Sai e a hora que sai Por inteiro Não dá muita diferença Porque é menos de um minuto É, entendeu? Porque se sair da cabeça Sai um pouco Dificilmente É, o fisiológico Mas já acho que quando sai Não é só pra pensar É quando o bebê A margem inteira Escuta A hora que a gente olha Na cabeça Sai e demora Não, tirou É A hora que sai Não é a cabeça não Tem relógio Tem relógio aqui? Tem Gente, eu não vou sentir dor Nem com o pez Gente, eu não vou sentir dor Nem com o pez Maravilhoso Também anestesia, né? Mas tá muito tranquilo Eu e eu tô 10 dilatadas Tô totalmente Cadê o número de olhos O que é esse? Já precisou É, algo que os olhos vão Parabéns Agora também, ó É Mas você tá com a bicicleta Não, né? Mas você foi real De xixi Que a gente fez A gente fez Ela foi De xixi A gente fez Segura A gente fez A gente fez É essa mesmo Não é só A gente fez A gente fez Não, vai, vai, vai E puxa o neurônio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos nisso Ótimo, lindo Respira Já tá corado? Tá coro? Tá Dá pra ver daqui Agora sim Você pode mostrar Assim, ó A cabecinha Tá certinha Tá certinha Assim, ó Pode? Tem uma costela Que você mostra Pra... Tá, e faz uma costinha Pra você ver Como é que tá Pode? 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 Deve Deve A sua costa Deve Deve Isso, isso, isso Mantém, mantém Vai, 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 vai Isso Isso Muito bom Muito bom Ai, vamos lá Vamos, tenta Agachar Vai, 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 vai Isso Isso, isso Perfeito Vai, vai, vai Continua Continua Minha mãe E isso Isso Vai, vai, vai Vai, vai Ai, 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 vai É verdade Quando grita É de um ar Pode? Pode? Vamos ser mais de nove Vamos! Caramba, que lindo Não para, não para Não para não Vai puxar o ar e vai de novo Afasta bem suas perninhas Puxa o ar e puxa mais uma vez Não precisa colocar o ar Isso Vai, vai, vai Vai Não para de fazer força Não para de fazer força Agora não pode fazer força Que puxa Vai, vai Vai, vai Isso, continua Vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, minha princesa 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 Ai, princesa Ai, chorou, meu amorzinho Meu amor Minha gostosa Acorda, meu amor Acorda, meu amor Tá em corda, filha. Tá bom. Um beijo, um beijo aqui, Lúcia. Calaça que eu vou acessar. Ai, minha beleza. Olha, deixa eu ver aqui. O que vai fazer pra calar a tela do Mário? Olha, deixa eu ver aqui. Eu não vou enxerar, tá? Porque assim, quando foi sair aqui, o hombrinho demorou um pouquinho. Olha, calma. Olha, calma. Olha, calma. Olha, calma. Olha, calma, calma. Liddy, que bochecha são real, Liddy. Você tinha que falar, Liddy? Você tinha aquela bochecha lá, Liddy? Eu ia lá, eu ia pra mostrar. Ela foi pegar. Ela quer uma símbolo pra poder sair do com ela. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Gente, eu não dei filha mesmo. Vai agarrar, Matheus. A gente não vê. Ai, nossa filha. Eu ainda não tô acreditando. Eu ainda não caí a filha. Ela é pra cá, Liddy. Oi, gente. Gente, nasceu. Olha que linda. Minha princesinha, gente. Ela é perfeita. Olha isso. Bochechão. Meu amujinho. Junta ali, Rubens, pra fazer um vlogzinho aí, ó, de vocês. Olha, dá um beijinho, dá isso. Dá um beijinho. Vai lá, Rafa, a dor. Gostosa. Gente, ela tá muito freguiçosa, Liddy. Olha que foda, menina. Ai, que linda. Tirar um pouquinho aqui, né? 不是, mas da moda. Mãe? Ai, que beijinho. Essa é a renda상을. Deixa eu sentir. Não consigo. E olha. Não. Não. O tempo. Mais o tempo. O tempo. A morte. T own. É. Caramba. T T fin. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí